Música Catórios de registro civis em todo o país bateram um recorde ao longo do ano de 2022 nos registros referentes à mudança de sexo. Aqui no estúdio a gente fala agora sobre esse assunto, sobre esse aumento com a presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Piauí. Valéria Almeida. Bom dia. Bom dia, bom dia pelas espectadoras. Muito bem, nós temos esse número aí extraordinário para 2022, como os cartórios receberam esses números? São mudanças de sexo de pessoas trans, né? Exatamente, na verdade essa mudança já ocorreu desde 2018 com o provimento 73 do Conselho Nacional de Justiça, capitaneado também pelo provimento da Corregedoria do Estado do Piauí. Valéria, todos os cartórios de registro civis estão preparados para fazer esse procedimento? Sim, claro. Inclusive com o advento da modificação da Lei 6015 que ocorreu agora em julho de 2022, nós podemos utilizar uma maior celeridade com relação às plataformas. inclusive, aqui no Piauí, a grande maioria dos pedidos de modificação de nome com relação ao gênero, eles vêm de outros estados. De outros estados. Bom, para fazer esse pedido, quais são os passos que são dados? Qualquer cidadão, qualquer pessoa maior ou emancipada pode se dirigir a qualquer serventia de regi civil, onde foi realizado o seu assento de nascimento e solicitar a sua modificação de prenome, e eu digo prenome é o primeiro nome, e de gênero. Para tanto, deve apresentar alguns requisitos, como RG, CPF, certidões negativas de protesto, de distribuidor, ou seja, dizer se não tem, não está respondendo a nenhum processo cível ou criminal, e muito menos eleitoral. Apresentou-se a documentação, processo dura quanto tempo? Na verdade, vai ser passado por uma qualificação registral, a gente chama de qualificação registral, uma análise dessa documentação. Se for efetivamente constatada a negatividade da existência de processos, você tem o seu assento em até cinco dias. Um processo bem rápido, né? E se for negado pelo registrador, porque o registrador pode entender que não cabe naquele momento, porque tem uma certidão negativa, a pessoa está respondendo a algum processo, qual é o procedimento que a pessoa tem que fazer? Precisa ir ao judiciário? Precisa contratar um advogado para tanto? Não, você suscita dúvida diretamente ao juízo corregidor da cidade, da comarca, e o juízo vai analisar se existe a possibilidade de manter aquele entendimento do registrador ou não, de acatar o pedido da pessoa. Bem simples, de certa forma. Bem simples, exatamente. No Piauí, todos os cartórios estão habilitados para fazer essa mudança? Todos os cartórios estão habilitados, inclusive nós temos casos já de modificação de nome referente a gênero, aqui no interior também e na capital. Mas nós precisamos divulgar mais essa situação, porque os casos a nível nacional são poucos. Precisamos fazer essa divulgação, então todos estão aptos, desde que preenchidas essas condições, a modificar uma única vez o seu prenome e o gênero. Muito bem, esse número até surpreendeu vocês, esse crescimento, principalmente no ano passado? Sim, claro. As modificações no registro civil das pessoas naturais vêm nos surpreendendo bastante, não somente com relação à questão do gênero, como também a questão do próprio nome, a modificação do próprio nome, que a pessoa pode fazê-lo uma vez, sem dizer por quê. Tem essa possibilidade já, né? Tem, tem sim. Muito bem, Piauí. Cidadão tem um nome fulano, ciclano e tal, não gostou do seu sobrenome ou queria colocar o sobrenome de um outro parente, ele pode fazer? Na verdade, o procedimento mais simples é a modificação do prenome. O sobrenome, nós vamos ter que fazer uma análise mais cuidadosa, porque são os apelidos de família. Nós não podemos apagar a história da pessoa. Então, todo tem que ter essa análise. É, exatamente. É a famosa qualificação registral e não burocracia, porque a nossa intenção é dar segurança jurídica a todos os atos. Hoje, os cartórios estão todos, praticamente, todos informatizados. Ainda existe cartório ainda que trabalhe daquela maneira tradicional? Existe, existe sim. Nós temos muitos colegas que, infelizmente, ainda não conseguiram ter essa informatização. Mas, com a finalização do concurso, quando os novos delegatários assumirem, com certeza, essa situação vai ser resolvida. Então, para a gente recordar, quem quiser mais informações, quem quiser fazer essa alteração de nome, quais os procedimentos, que rumo ele toma? Então, se você é pessoa maior, emancipada, você pode, quer trocar o seu nome ou gênero, você pode se dirigir ao cartório onde está registrado o seu nascimento, munhido de RGE, CPF, certidão de distribuidor de protesto da cidade onde você mora, distribuidor cível e criminal, ou seja, para saber se você não responde a nenhum processo cível ou criminal e também eleitoral, munido de toda essa documentação, perante o registrador civil das pessoas naturais, solicite a modificação do seu nome, do seu prenome e do seu gênero, sem problema nenhum. E aí, Valeria, muito obrigado pelas informações, né? Bastante importante a gente saber dessas informações. Pois não, estamos à disposição. Um bom dia a todos.